Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna, sou o Vika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, machada do like, porque a machada do like é muito importante para o cinema da Taverna, do Sovika. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal para quem não é inscrito, ative as notificações. Se liga rapaziada, domingo agora, estreou finalmente no Japão, o Kenkai Sentai Zenkaiga, a 45ª equipe de Super Sentai, mano, top demais. Umas referências incríveis da Super Sentai, logo no primeiro episódio vocês vão ver, três, o bicho vai pegar para o lado desses três, bem rápido assim. Bom, o mundo, ou seja, fundido com esse mundo dos Kikanoides, que são os seres mecânicos, eles ficam vivendo durante um tempo com a galera, mais ou menos um mês, certo? E tem um grupo muito chato, que é o grupo do mal agora, e são gigantescos, alguns gigantescos deles, de um negócio louco, ou seja, o covil deles. Finalmente, a gente provavelmente vai ter mais de um cara perigoso na série, ou seja, o nome desse grupo é o Minastia, Dojitendo. Nossa, cara, sem brincadeira nenhuma. E quem vai ter que lutar contra eles? É o filho da Issao e do Mitsuku, que são justamente os pais do Kaito, que é o personagem principal, né? Velho, top demais, porque tipo assim, os pais deles já previam que ia ter essa invasão, que tudo isso ia acontecer, e criaram muitas coisas, incluindo um bichinho muito bonitinho, que parece um papagaio, na verdade ele parece não um papagaio, é um arara, né? Que é o Zen Chan, certo? Que é um bichinho, uma ave mecanizada, né? Top demais, cara. E a transformação é interessante, porque eles utilizam aquelas moedas, vamos colocar moedas do poder, né? Lembra? E o nosso querido Kaito, ele utiliza a 45ª, fazendo referência justamente ao 45º grupo de Sentai, que é o deles, né? Que é o Zen Kaiger, né? Aí ele se torna o Zen Kaizer, certo? E um robô que foi utilizado, né? O Kikanoide que foi utilizado, né? Que é o nome desses bichos mecanizados, os Kikanoides, tá? É o Juran, certo? O Juran, ele já faz mesmo referência ao que? Na transformação do 16º Sentai, que é o Jurenja, certo? Muito bom, cara. E ele faz a transformação de um mecha gigante. Tem uma luta muito boa, certo? Luta muito boa acontecendo. Top demais. E com certeza, cara, o final desse episódio fica muito legal, porque, tipo, vocês vão ver o que vai acontecer. Porque provavelmente essa série vai misturar muito com média, tá? Com um ótimo cena de batalha, porque eu vi cenas de batalhas incríveis ali. Fora de série, né? Muito bom, tá bom? Isso aqui são as minhas primeiras intenções em cima de Zen. Nosso... Nosso... Zenkai Sentai Zenkai Gear, tá? Muito Tomp. Vai lá, assiste. Viu ainda? Vai, vem. Por isso que eu digo... Vem, bebê Natal, gente. Eu sou o Vika. Por que aqui a loucura acontece? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Tá, vai lá. Tchau, tchau. Tchau.